Olá galera, olá galera mais uma vez aqui, estou aqui gravando esse vídeo aqui para pedir aqui a vocês aí que entrem no canal aí do Borracharia, canal Borracharia e pedir aí gentilmente aí para vocês aí se inscrever no canal e também olhar todos os vídeos aí e compartilhar pessoal porque aí estou fazendo aqui um novo conteúdo novo aqui de vídeo para mostrando aqui meu trabalho meu trabalho aqui na Borracharia, na Borracharia Móvel, minha luta aí e gostaria muito que vocês me ajudasse aí assistindo os vídeos e deixando o seu like e também se inscrevendo no canal pessoal, me ajude aí que aqui quem está pedindo aqui é uma ajuda aqui de coração aqui para vocês se inscreverem no canal aí e compartilhar, tá certo? e estou atrás de divulgar, cada vez a mais divulgar mais meu trabalho aí para o mundo inteiro aí e várias pessoas aí conhecer meu trabalho aí, tá certo pessoal? É isso aí é... este vídeozinho hoje aqui não é sobre fazer... assim, mostrar nada da borracharia não, mas... mas este vídeo hoje aqui é de... é... pedir gentilmente... gentilmente vocês aí que... que se inscreva no canal e compartilhar... 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 porque eu estou atrás de divulgar aqui o meu trabalho da Borracharia Móvel, é isso aí e... um abraço para todos aí e tenha um bom dia e uma boa tarde para todos que for assistir esse vídeo aí seu amigão Giliard da Borracharia Móvel e em breve aí vai ter cada vez mais vídeo aí tá certo pessoal? Vai ter vídeo agora aí eu vou tentar botar todo dia... todo dia um vídeo aí diferente aí para... vocês conhecerem mais aí o... o meu trabalho mais de borracheiro tá certo? e eu peço gentilmente para vocês aí que se inscrevam no canal e compartilhem... e deixem seu joinha tá certo? é isso aí, é nóis valeu